Oi meninas, tudo bom? Espero que sim. Então, hoje, como vocês podem ver, é a primeira papinha da Isabela. Eu acabei de voltar do pediatra e então a gente começou a introdução de alimento. E hoje o cardápio é batata, purê de batata e aguinha. Então eu vou mostrar, afirmar um pouquinho pra vocês como tá indo a primeira papinha oficial. Salgada da Belinha. Filha. A boca. Tá no nariz. Filha. Tá gostoso? Tá gostoso? É um pouco difícil gravar e fazer outra coisa ao mesmo tempo, mas... Quero fazer essa gravação até pro meu esposo ele ver e pra ela ver futuramente pra vocês também. Compartilhar esse momento que eu esperei tanto. Enfim, chegou. Isabela. Isabela. Filha. Mostra. Mostra o devabador dos becados. Segunda-feira. Filha. Mais um pouquinho, filha. Mais um pouquinho. Isabela. Come um pouco, filha. Filha. Aqui, ó. Tem que ter bastante paciência, né? Aqui. Um pouquinho chatinho. Que às vezes ela não quer comer. Mas com jeitinho vai, né, filha? Deixa a mamãe limpar aqui do... Opa! Ai, a mamãe não tá vendo. Se a mamãe não tá. Mais um pouquinho, meu amor. Isso. Que gostoso, mamãe. Ó. Mas, tipo... Ela proibiu ela de andar de andador. Disse que atrofia as perninhas. E criança que a energia da dor caminha mais... Caminha mais... Caminha mais tarde. Então, ela não pode andar de andador. Eu só coloquei ela mesmo pra comer. Porque ela... A cadeirinha dela... Ela tem a cadeirinha de alimentação. Só que ela ainda não sabe sentar. E aquela cadeirinha, ela é bem alzinha. Eu tenho medo que ela acabe caindo. Tá gostoso, meu amor? Mais um pouquinho, meu amor. Filha. Isabela. Mais um pouco, ó. Ah, que gostoso. Eu acho que eu vou comer um pouquinho. Eu acho que eu vou comer um pouquinho. Eu acho que eu vou comer um pouquinho, meu amor. Dá um pouquinho pra mãe. Vou pegar um pouquinho de água pra ela. Ela gostou de água. Tem criança que não gosta. Ela gostou de tomar aguinha. Ai, filha. Ela acabou se afogando um pouco com o bico da mamadeira. Porque ela se amava no peito. Ela não tá acostumada com mamadeira. E essa aqui é a da Cuca. Deixa eu ver onde é que diz aqui. Ela é da Cuca. E Isabela não tá acostumada. Só o peito. Então eu tô encontrando um pouquinho de dificuldade. Mas a água, assim, deu pra perceber que ela gostou bastante de tomar água. Então eu fiquei bem feliz. Essa colherzinha aqui, que eu falei em outros vídeos pra vocês, ela é da Cuca. E a ponta dela é de silicone. Ela é rosinha. Super linda. E eu peguei R$16,90. E esse pratinho aqui é da Barbie. Mas não dá pra ver, né? A cara dela tá tapada. Super bonitinho também. Com oncinha. Eu ganhei o de presente do tio dela. Vou ver se ela vai querer mais um pouquinho. Eu acho que ela não quer mais. Eu acho que ela não quer mais. Só o primeiro dia, né, gente? De muitos ainda que estão por vir. Muito emocionante ver como ela tá crescendo muito rápido. Parece que foi ontem que ela nasceu. Então, assim, eles crescem muito rápido. Cada fase é muito gostosa, assim, ver a evolução dela. Já tá batendo papo. Já quer pular. Né, filha? Né, nené? Tá gostoso? Dá um sorriso pras meninas e pro papai. Papai vai ver a filmagem. Tá gostoso? Tá gostoso, seu papazinho? Inha! Velhinha? Psss, filhinha? Filha? Vou botar agora uma colher legal. Não sei o que ela vai comer. Tá gostoso, filha? Tá gostoso? Eu acho que ela não quer mais, meninas. Também não sei quando ela não quer mais. Nunca fiz isso. O que que tu tá olhando? O que que tu tá olhando? O que que tu tá olhando, sapeca? Tomando água com gosto. Isso. Que medo dessas mamadeiras. Quer mais um pouco, meu amor? Ela não comeu muita coisa ainda. Poucas colheradas. Não, minha filha. 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 Come aqui, ó. Isso, meu amor. Então é isso, meninas. Eu vou continuar dando comidinha pra ela. Espero que vocês tenham gostado. É um momento muito especial pra gente. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Até a próxima. Um beijão. Dá tchau, filha. Filha. Dá tchau pras meninas. Dá tchau pras meninas. Dá, meu amor. Dá tchau. Bozina pra elas. Bim, 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 bim. Dá tchau, filha. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.